Então vamos trazer de volta o Espírito Natalina! Isso! Bem, e vocês? Como podem nos ajudar nessa missão? Precisamos de ideias. Quem pode nos dar ideias? O que a gente pode fazer, gente? Todos nós ajudamos uns aos outros. Isso, muito bem! Ótimo! Esse é o Espírito! Isso aí! A natureza é importante para todos os animais do mundo. Até, gente. Até os cachorros. Cuidar da natureza? Ai, eu amei! É super a minha cara! Não pode gastar. Emocionei agora em economizar água. Claro, lógico! Tem tudo a ver comigo, porque eu também sou feito de água geladinha. O povo tem que sair um pouco da internet e também ler mais livros. A gente promete, né, gente? Que a gente vai guardar o celular e vamos ler mais livros! Yeah! Precisa reciclar as coisas para fazer coisas melhores. Reciclar o lixo! Ah, quanto lixo a gente produz, não é mesmo? E quando poderia ser reutilizado, não é verdade? É, isso mesmo! Vamos fazer o quê? Brinquedos e enfeites com esse material? Muito bem! E cuidar dos animais. A natureza precisa de alóis. Economizar energia elétrica e muitas outras coisas. A trabalhar em equipe para ajudar as pessoas a ter o valor do espírito de Natal. Então, eu acho que o Natal é isso. É abraçarmos, beijarmos. Desejar feliz Natal. Aqui, encontrarmos na rua. Eu acho que o nosso Natal é o ano inteiro. É amando, é dividindo. Mesmo um pouquinho, somando, a gente divide. De ficar grande. Porque o eu não existe, o nós que existimos. Abraça seus amigos, a mamãe e o papai. Cuide bem da sua cidade e também dos animais. Com muita alegria e um pedido especial. Vamos viver juntos um feliz Natal! Com muita alegria e um feliz Natal!